Jung Hae-in teria recebido a oferta de trabalhar em um drama japonês. Avisa que o bonitinho está sendo o inimigo do desemprego. Só apenas em 2024, Jung Hae-in foi o protagonista de duas grandes produções. O filme Veteranos 2, que foi um sucesso de bilheteria lá na Coreia. E também o drama Love Next Door, que apesar de não ter tido altos índices de audiência lá na Coreia, o drama vem sendo um sucesso mundial. De acordo com fontes da indústria, o Hae-in teria recebido uma oferta para ser protagonista de um drama japonês. E ele talvez estaria considerando positivamente. E normalmente quando já sai assim é porque possivelmente vem aí. Caso ele assiste, essa será a primeira vez que ele iria atuar em um drama puramente japonês. Esse novo drama está sendo produzido por uma produtora de muito destaque lá no Japão. Isso só reforça o quão grandioso o nome do Jung Hae-in está sendo visto fora da Coreia. Está sendo bem comum essas colaborações entre Coreia e Japão. Recentemente a gente teve o drama What Come After Love, que tem a Lisa Young, que é uma atriz coreana. E o ator Kentaro, que é um ator japonês. Também temos o exemplo do ator Che Jong Hee-op, que foi protagonista de um drama puramente japonês. Eu não sei para vocês, mas eu particularmente espero que Jung Hae-in aceite. Porque assim, vai ser muito interessante ver esse homem em um drama japonês falando só japonês. Nossa senhora! E aí Obrigado.